Vou procurar o ícone verde com o nome WhatsApp Cinder Pro. Para abrir, abra sempre dessa forma. Botão direito do mouse, executar com administrador. Aqui está a caixa de diálogo que abriu, onde vamos ativar. Está o ID, que vocês mandam para a gente. Mandamos de volta para vocês a chave. Aí vocês vêm aqui, em nome digita Cliente. Dessa forma, Cliente, todo minúsculo. Aqui na caixa de chave, clica aqui, Ctrl V, para colar a chave que receberam. E clica em Registrar. Registrado com sucesso. Aguarda uns segundos, para esse OK, clica em OK aqui. Clica em OK, aguarda alguns segundos e o programa vai abrir. Vamos agora utilizar o programa. Como é que vamos utilizá-lo? Dessa forma. Aqui está, Open Chrome. Vamos antes, clica aqui, Save Channel. Marcar e salvar canal. Clica aqui. E clica aqui em Open Chrome, para abrir. Aqui, vamos digitar o número. Vou digitar aqui o número. Digitei aqui o DDD. Vamos digitar completo, com 5, 5 na frente aqui. Pronto, 5, 5. Código do Brasil. O DDD do Estado. E em seguida, o seu WhatsApp, da maneira que você criou. Eu criei C19. Vamos aguardar alguns segundos. Vai abrir o WhatsApp. Web do programa. Eu agora vou conectar, vou espelhar o WhatsApp do meu celular na tela do computador. Pronto. Está conectando. Conectou. Vou aqui no programa. Para minimizar, vocês podem ver aqui, ó. Nessa opção, Gênesis, clica aqui. E aqui, clica em Healer Chrome. Aí, ele minimiza o Chrome. Quando quiser maximizar, nessa opção, clica em Show Chrome e ele maximiza. Deixa eu minimizar. Vai ficar melhor aqui a tela para a gente ver melhor. O programa, ele tem várias funcionalidades. Aqui em configurações. Como é que eu faço aqui? Geralmente, aqui em Delay, eu deixo de 3 e eu coloco aqui 8. Mas vocês podem colocar um Delay maior. Para dificultar mais ainda a questão do bloqueio. Em Delay, você pode deixar aqui 3 a 8. Pode deixar aqui, por exemplo, 2 a 10. Sempre vão aumentando para dificultar a questão do bloqueio. Aqui, nessa opção aqui, ele vai mandar para 20 a 25 pessoas. E vai dar uma pausa nesse tempo aqui. Então, aqui, 20, 25. Você pode deixar 20. Pode deixar aqui 30 também. Não tem nenhum problema. Aqui, é o tempo que ele vai aguardar para voltar a enviar. Que é o tempo de intervalo. Ele vai aguardar de 1 a 60, de 1 a 2 minutos. E retomar os envios. Por exemplo, aqui. A cada 20 a 25 envios. Ele vai aguardar de 1 minuto a 2 minutos. Para faltar a enviar. Aí, manda mais 20, 21, 22, 23, 24, 25 envios. E para novamente de 1 minuto a 2 minutos. Mas, para ficar um tempo maior. Você pode colocar aqui 120. Que vai equivaler a 2 minutos. E pode colocar aqui, por exemplo. 300, que vai equivaler a uns 5 minutos. Mas, eu vou deixar esse tempo aqui. Para o vídeo não ficar muito longo. Tá bom? Aqui, pode deixar como está. Aqui, nessa opção. Vou marcar aqui para ele enviar. Mostrando a hora e a data. Eu posso também marcar essa caixa aqui também. Não tem nenhum problema. Aqui, eu posso escolher. Aonde o programa salvará automaticamente o relatório. Clico aqui. E vou sempre salvar o meu relatório. Deixa eu ver aqui na pasta. Deixa eu ver aqui. Na área de trabalho mesmo. Onde está. Ok. Para sempre ele salvar. O desktop na área de trabalho. Os meus relatórios. Tá bom? Pronto. Aqui, eu vou mostrar para vocês a opção grupos. Para começo de conversa. Nessa opção aqui, o nome já diz tudo. Extrair do chat. Então, se deixar aqui marcado. E você clicar aqui. Ele vai capturar os números que estão no chat. Só clicar aqui para vocês verem. Deixa eu mostrar aqui. Vamos ver como é que está. Olha. Ele está buscando os números que estão no chat. Deixa eu mostrar aqui. Já capturou 56. São conversas que estão no chat. Vou limpar. Vou limpar. Se eu quisesse, era só clicar aqui e ele já ficar prontinho para envio. Se eu marcar aqui. Se eu marcar aqui essa opção. O grupo name. Ele vai buscar grupos por nomes. Tá bom? Mas, a opção que é mais utilizada é essa aqui. Grupo. Grupo links. Clicando aqui na opção grupo links. Clicando aqui. Programa de captura grupos do WhatsApp por palavra-chave. que eu vou poder tanto capturar os números desses grupos, como eu posso postar a minha publicidade nesses grupos. Deixa eu mostrar primeiramente capturando os números desses grupos aqui. Venho aqui. Clico grupos. E aqui eu vou escolher. Eu quero capturar grupos do WhatsApp. E onde? Quero capturar todos. Ou quero capturar do Twitter. Ou quero capturar do Google. Eu vou deixar. Eu vou marcar aqui capturar do Twitter. Se quiser de todos, é só marcar alvo. Vou deixar Twitter. Vou digitar a palavra-chave. Vou digitar aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. E vou digitar. Vendas. Online. Vou clicar aqui em procurar grupos. Ele encontrou. Vários grupos. Vários grupos. Vendas. Vendas online. Vários grupos. Vendas. Vendas online. Várias. enviar já para o extrator, posso copiar os links e posso clicar em salvar eu vou clicar em enviar para o extrator, eu vou clicar em salvar, ele salva o bloco de notas com esses links aqui vou clicar em salvar em enviar para o extrator aqui vou fechar já que ele eu tenho seguindo as opções, eu posso extrair os números dos membros de cada um desses grupos ou eu posso enviar para os grupos primeiramente eu vou mostrar capturando os números desses grupos estou aqui vou clicar em aqui essa caixinha aqui marcada está dizendo que ele vai sair dos grupos após a extração deixe marcada se quiser ficar nos grupos é só desmarcar como eu não quero ficar nos grupos eu vou deixar ela marcada para sair dos grupos vou clicar em start vou aguardar um pouquinho aí puxar mais para cá você vê olha aí só saiu e apaga olha que maravilha olha que maravilha olha observe ele já entrou no grupo olha capturou 12 contatos aqui entrou mais um vendas online 24 horas capturou mais alguns membros ficou aqui 18 vamos lá observando ele fazendo a captura os grupos de forma automática de acordo com o seu público-alvo entrou mais um grupo isso aí é alta performance capturou mais alguns membros já está em 26 vai entrar em outro grupo turbo vendas online ó capturou mais alguns 122 números já foram capturados pessoal números 100% reais 100% segmentados e prontos para você já mandar divulgação para eles já está em 321 números aqui para o próximo grupo eu vou parar para o vídeo não ficar muito longo vou clicar aqui em stop parei aqui eu vou deletar duplicados para tirar esse nome eu porque como eu entrei no grupo também aí parece nome eu como é que eu faço? simples copiar deixa eu abrir aqui um bloco de notas vou colar você está aqui eu no caso eu vou apagar você no meio aqui não sei então vou copiar eu ctrl h clico aqui eu clico aqui e vou substituir tudo então vou tirar aqui esse espaço onde tiver o nome eu ele apaga vamos lá tudo limpo tudo bonito já está aqui se quiser eu posso salvar também posso salvar com o nome vendas online se quiser eu posso selecionar tudo selecionar tudo posso copiar vir aqui no programa aqui em home botão direito do mouse paste colar que maravilha pessoal maravilha né deixa eu apagar aqui com o direito do mouse clear sim pronto então essa opção aqui que nós vimos é a opção para capturar os números dos grupos tá bom e você pode me perguntar e a opção para postar nesses grupos de forma automática vou mostrar para vocês agora como é que posta de forma automática nos grupos vou clicar aqui em clear vou limpar para postar nos grupos olha como é simples após a captura dos grupos a gente vem aqui captura os grupos os links vem aqui nessa opção vem aqui na setinha clicou aqui e vem em send in groups enviar para grupos marca aqui clicando e agora clica em start adicionar a mensagem pessoal não esqueça adicionar a mensagem clicando aqui na opção mensagem vamos lá aqui deixa eu copiar aqui a minha mensagem vou copiar do bloco de notas não esqueçam de marcar essa opção aqui clicar aqui vou colar está aqui vou colocar uma imagem também vou clicar aqui em add add e agora vou escolher uma imagem vou clicar aqui marcar a imagem vou clicar aqui em adicionar a imagem escolher aqui uma imagem para mim banner vou clicar aqui imagem pronto vou voltar lá na opção grupos e agora sim está marcado aqui vou clicar em start veja o que o software vai fazer ele vai entrar no grupo esse grupo aí deixa eu ver nesse não pode enviar que é administradores ele vai sair vai pular ele vai procurar os grupos públicos que eu possa postar lembrem-se de acordo com o público que eu escolhi pronto então no grupo público ele vai digitar ele digita para o whatsapp entender que é uma pessoa que está digitando não um software entendeu olha aí ele entrou no grupo postou vai sair e apagar olha só que novidade fantástica esse software agora ele entra no grupo posta sua publicidade sai e apaga observem essa outra outra postagem aí ele vai fazer observem o grupo que não pode postar ele ele apaga e sai e sai e apaga vai para o próximo se ele também não permite postagem ele vai procurando ele é muito leve ele é muito rápido ele é fantástico pessoal fantástico vamos aguardar mais um pouco ele para o próximo grupo sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo mas é para o bem de todos deu uma parada aqui deixa eu ver aqui pronto já finalizou porque alguns grupos é não permitia postagem né mas ele postou aqui postou em 7 falhou aqui 12 né mas se o grupo está público está liberado ele vai entrar postar propaganda sair e apagar tá bom deixa eu aqui agora limpar isso aqui então é botão direito do mouse limpar também sim vamos agora mostrar outra opção do programa tá bom e também tem uma auto-resposta também auto-resposta você clica aqui você marca vem aqui add play clica aqui aqui você digita a palavra-chave que você quiser e quando alguém falar aquela palavra por exemplo caso queira saber mais digite 2 digite 1 digita aqui 1 e aqui coloca a mensagem que você quer que a pessoa receba ao digitar 1 só coloca aí a mensagem clica em add quiser outra mensagem clica novamente em add play para botar ou colocar outra mensagem digita aqui 2 porque na sua publicidade você por exemplo colocou assim caso não queira receber mais a mensagem digite 2 então você coloca aqui 2 e aqui a mensagem que ele vai receber ao digitar 2 e assim sucessivamente ok ok